Salve, salve, alunos do terceiro ano! Tópicos especiais em matemática e estatística. Nesta aula de hoje, nós vamos trabalhar alguns exercícios para a gente revisar esse conteúdo nos seus aspectos mais importantes. Eu sou o professor Lourdes Wagner e eu vou conduzir este trabalho. Então, me acompanhe nesta missão. Vamos começar pela questão 8, que está lá na página 28. A Secretaria de Comunicação Social, SECOM, publicou em 2014 uma pesquisa sobre o uso que os brasileiros fazem dos meios de comunicação social. A pesquisa foi realizada com uma amostra de 18.312 pessoas. Uma das perguntas da pesquisa foi... Então, para cada uma dessas pessoas da amostra, foi feita esta pergunta. Quantos dias por semana, de segunda a domingo, o senhor ou a senhora ouve rádio? E aí, então, temos algumas possibilidades de respostas. Um dia ou menos, dois dias, três dias, quatro dias, etc. As respostas a essa questão estão apresentadas neste gráfico. Então, quando você tem uma pesquisa, e aí toma-se uma amostra, é feita uma pergunta, aí você quer apresentar daquela amostra como que foi a distribuição nas respostas, você pode fazer isso por meio de uma tabela, por meio de um gráfico, e aí, entre as várias possibilidades de gráfico, você tem essa aqui, que é um gráfico de setor. Cada setor corresponde a uma das respostas dada à pergunta que foi feita na pesquisa. Então, por exemplo, este setor aqui, que está com essa cor rosa, tá? E aí, de acordo com a legenda, são as pessoas que nunca, que não ouvem rádio, tá certo? Agora, quando você tem um gráfico de setor, uma informação importantíssima é a medida do arco, ou seja, do ângulo daquele setor. Então, por exemplo, este setor, este arco, ele mede 140,4 graus, certo? Tem uma coisa aí que você pode observar, é que, por exemplo, este arco, onde está o meu cursor, dessa cor azul escuro, você não sabe qual é a medida, é 3x. Este aqui é 2x, este aqui é x, mas ele fala no texto que x representa uma medida em grau, ok? Então, aí estão as informações relevantes do texto, basicamente neste desenho. Eu vou tirar ali o texto, eu vou coletar do texto apenas uma informação aqui, que é o número de pessoas, tá? Que é o tamanho da amostra, eu vou colocar aqui dentro deste gráfico e vamos para um novo cenário. Tá aí, tá? E o que eu quero saber é a medida de x. Bom, isso é fácil de fazer, porque se você somar a medida deste arco, com este arco, com este arco, e preencher ali a circunferência toda, você vai ter 360 graus. Eu vou escrever aí, tá? 140,4, mais 3x, mais 7,2, etc, até o 3,6. Eu coloquei aí todos os arcos que aparecem nos setores que correspondem às respostas àquela pergunta lá da pesquisa. Tá? Igual a 360. Então, equaçãozinha simples, eu vou somar a galera do x, eu vou somar os números, e vou obter o seguinte, 3x, mais 2x, mais x, 6x. Aí, se eu somar 140,4 com 7,2, com 14,4, com 21,6, com outro 21,6, que aparece repetido aí no desenho, tá? Com 3,6, eu vou ter 208,8 igual a 360. Aí, passo o 208,8 para o lado de lá e dá 151,2. Passo o 6 dividido, aí eu tenho 25,2 graus. Tá bom? Destaco a resposta. Fiz a letra A, sem nenhum problema, nem preciso conhecer estatística para chegar nessa resposta. Tá? Então, vamos agora para a letra B. Aproximadamente, quantas pessoas declararam ouvir rádio todos os dias? Olha, ouvir rádio todos os dias? Vamos procurar aí na legenda? Tchan! Tá? É o azul aqui, mais escuro. Então, corresponde a este setor. Este setor tem um ângulo de 3x. Como eu já sei o valor do x, eu posso calcular a medida do arco desse setor. Tá bom? Aí, eu tenho 3x25,2 graus. Que vai dar o quê? 75,6 graus. Então, este arco corresponde a 75,6 graus. Mas eu não quero saber a medida do arco. Tá? Eu quero saber quantas pessoas representam esse setor. Aproximadamente, quantas pessoas declararam ouvir rádio todos os dias? Aí, eu posso, por exemplo, fazer uma regra de 3. Com o seguinte raciocínio. Veja. Se eu pegar o total de pessoas, vai ser a soma de todos os setores, que é 360 graus. De todos os arcos dos setores, 360 graus. Tá? Então, esta amostra corresponde a tudo. Tá? 360 graus. Agora, quantas pessoas vai corresponder ao arco que eu tenho? Tá? Que é onde estão as pessoas que ouvem rádio todos os dias. Então, eu vou escrever uma linha ali. Então, P, pessoas, tá? Corresponde a 75,6 graus. Aí, eu faço essa regra de 3 aí, tá? Não tenha a menor dificuldade. É só cruzar que você vai encontrar o P. Você pode fazer isso usando regra de 3. O total de pessoas que é a amostra é o total de graus. Agora, quantas pessoas corresponde aos graus do setor que o item está pedindo? Mas, eu vou fazer de uma outra maneira. Tá? De uma outra maneira. Até para lembrar uma ideia que vai ser mais proveitosa para nós. Então, observe. O número de pessoas, tá? Correspondente a este setor, eu posso calcular assim. Eu posso calcular a frequência relativa do arco e multiplicar pelo número de pessoas. A frequência relativa do arco pelo número de pessoas. O que é a frequência relativa do arco? É você pegar a medida do arco e dividir por 360. Tá? Relativo é porque você pega a parte pelo todo. É isso que quer dizer relativo na prática. A parte é 75,6. Então, eu vou escrever o seguinte. 75,6 dividido por 360. Eu posso fazer assim de uma maneira direta. Tá? Então, o número de pessoas desse arco vai ser uma fração do total de pessoas. Essa fração eu chamo de frequência relativa do arco. Eu pego o ângulo. Aqui eu pego a medida do arco desse setor. Eu posso falar arco, posso falar ângulo. Rigorosamente não é a mesma coisa, mas não vamos também nos apegar a rigores. Tá bom? Então, eu pego a medida deste arco por 360, que é o todo. Então, essa aqui é a frequência relativa do arco. Fazendo esta conta, isso aqui dá 0,21. Tá? 0,21 é a frequência relativa do arco. Olha, 0,21, eu posso até falar em porcentagem. 21%. Então, quando eu pego a medida desse arco e divido por 360, eu encontro um número decimal. Esse número decimal, ele pode até ser escrito em porcentagem. 0,21 é 21%. Então, 21% houve todos os dias, se a pergunta fosse essa. Tá? Mas aqui eu vou fazer a multiplicação para dar a resposta que ele está pedindo. Aí eu vou ter 3.845,22. Tá? Esta não é exatamente a resposta. Esse número que eu encontrei é o resultado desta multiplicação. Ele fez uma aproximação e encontrou o seguinte. Aproximadamente 3.846 pessoas, né? Porque 3.845,52 pessoas fica um pouco estranho. Aí o inteiro mais próximo. Então, aproximadamente 3.846 pessoas ouvem rádio todos os dias. Tá? Então, esta foi a letra B. Então, vamos para a frente. Qual é a frequência relativa? Olha só. Agora ele está perguntando especificamente aquilo que eu trouxe no item anterior. Foi por isso que eu fiz assim no item anterior. Qual é a frequência relativa em percentual? Ele quer em percentual. Do arco correspondente à classe formada pelas pessoas que ouvem rádio apenas 3 dias por semana. Apenas 3 dias por semana. Vamos procurar na legenda. Cadê? 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 Aí. Tá? Qual é a cor? É esse verdinho aqui. Aonde está? Olha para o cursor. Qual é o ângulo? 21,6. Então, para fazer a frequência relativa deste arco, é só eu pegar a medida desse arco e dividir por 360. Relativo é porque quando eu comparo o que eu tenho com o todo. Tá? Então, vamos escrever. Aí. 21,6 dividido por 360. Frequência relativa do arco. Se eu faço a divisão, eu encontro 006. Ah, então o senhor encontrou. É, mas ele quer em porcentagem. Então, é só multiplicar por 100 e colocar o símbolo. Então, 6%. Ah, então este setor corresponde a 6%. 6% o quê? Do número de pessoas que foram consultadas. Então, esta foi a letra C. Professor, eu não entendi muito essa letra C. O livro é tão bondoso que vai colocar uma letra D que é muito parecida com essa, para que você possa, então, entender melhor. Se você já entendeu e está assistindo essa aula e não é ao vivo, você pula. Vai para o próximo exercício. Mas eu vou fazer a letra D. Ah, está aqui a resposta. Tá bom? Vamos lá. Qual é a frequência relativa, em porcentual, do arco correspondente à classe formada pelas pessoas que nunca ouvem rádio? Vamos procurar na legenda? Tchan! É esse rosa aqui, que é essa fatia enorme, né? Tem muita gente que não ouve rádio. É 140,4 graus. Aí, para fazer, então, a frequência relativa deste arco, eu pego a medida dele pelo todo. Aí, é 140,4 por 360, divido, dá 0,39. Para passar para a porcentagem, eu já expliquei, é só multiplicar por 100 e colocar o porcento no final, 39%. Bom, então, 39% é do total ali de pessoas entrevistadas, não ouve rádio, tá? Nunca ouviu, não tem esse hábito aí, nem um dia da semana. Então, esta foi a questão número 8. Tá? Está aqui a resposta e vou para a próxima questão. Me acompanhe. Questão número 21. Tá? Na página 42. Tem a questão, tem a página, para você acompanhar no seu livro. Em um colégio, a média final em cada disciplina é calculada, atribuindo-se peso 1, a nota do primeiro bimestre, tá? Peso 2, a nota do segundo bimestre, vou colocar o cursor aqui para você acompanhar melhor, peso 3, as notas do terceiro e quarto bimestre. Então, cada bimestre tem um peso, tá? A tabela abaixo representa, apresenta, né? Melhor dizendo, as notas em geografia de um aluno nos quatro bimestres. Então, no primeiro bimestre, 6. No segundo bimestre, 7,5. No terceiro bimestre, 5. No quarto bimestre, 6. Aqui no colégio militar, nós temos trimestres. E os pesos são iguais, tá? Mas já foi parecido com isso em anos anteriores, no passado. Aí quer saber qual é a média final desse aluno, tá? Isso aqui é uma questão bem interessante, uma questão prática. Pode não ser assim no colégio militar, mas tem muitos concursos que você faz em que existe essa história de peso, tá? E você quer saber qual é a média final, tá bom? Então, eu tenho essas notas. Isso aqui que é a minha amostra, tá? A minha amostra é constituída por esse conjunto de notas, ok? Então, 6 no primeiro, 7,5 no segundo, 5 no terceiro e 6 no quarto. Isso aí, tá? Eu falei, eu escrevi. São os dados da amostra. Aí, eu coloquei embaixo os pesos, tá? Então, 6 tem peso 1, que é primeiro bimestre, de acordo com o texto. Essa de 7,5 tem peso 2. Essa de 5 tem peso 3. E essa de 6 tem peso 3. Mas, meus amigos, peso, aqui pra nós, na linguagem da estatística, é a mesma coisa que frequência absoluta. Então, é como se este dado estivesse aparecendo duas vezes. Este dado, três vezes. E este dado, seis vezes. É como se você tivesse, ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. É como se você tivesse nove notas. Nove notas. Você pode interpretar assim. Essa nota aparecendo três vezes. Essa nota, três vezes. Essa nota, duas vezes. E essa nota, uma única vez. Você pode interpretar os pesos dessa maneira. Tá bom? Então, isso aí é uma coisa clássica na estatística. Você tem os dados da amostra e a frequência absoluta. Lembra que anteriormente eu falei de frequência relativa? Frequência relativa é quando você compara o que você tem com o todo. Tá? A frequência absoluta é o valor em si. Ok? E como é que faz a média, hein, professor? Ué, é simples. Já escrevi aí. É só você pegar cada dado da amostra e multiplicar pela frequência absoluta dele. Então, 6 vezes 1, aqui está. 7,5 vezes 2, aqui está. 5 vezes 3, aqui está. 6 vezes 3, aqui está. E divide pela soma dos pesos. Ou seja, pela soma das frequências absolutas. Que eu já tinha falado que era 9. Você lembra? Por isso que eu coloquei 9. Então, eu estou revisando aqui como que você calcula média. Você pega os dados da amostra e multiplica pelas frequências absolutas. Pelas respectivas frequências absolutas. Tá? Fez isso? Isso é o numerador da sua fórmula. E no denominador é a soma das frequências. Por isso que eu coloquei uma corzinha diferente aí, tá? Os dados da amostra estão de preto nessa fórmula e as frequências estão de vermelho. Vamos ver o que nós vamos encontrar. Em cima, 54. É só fazer 6 vezes 1, 7,5 vezes 2, 5 vezes 3, 6 vezes 3, somar tudo, 54. 54 dividido por 9 é 6. Então, esta que é a média. Tá bom? Destaca. Questão simples, porém importante. Exercício 21 da página 42. Vamos para o próximo? Me acompanhe. Mas, para continuar, tem um importante conceito para a gente lembrar. Só vou dar uma sintonizada do que eu falei, para você ter mais condição de acompanhar. O primeiro exercício da aula de hoje, ele nos conduziu lá para o início da estatística. Tá? Você tem uma amostra, por exemplo, pessoas. E aí, você vai coletar dados dessa amostra. Em geral, feito por uma pergunta. Naquele exemplo era, dos 7 dias da semana, quantas vezes você ouve rádio? Aí, um dos dados, uma das respostas a essa pergunta é uma vez por semana. Aí, você anota quantas pessoas. Duas vezes por semana, você anota quantas pessoas. É assim que começa a estatística. Você tem os dados e a frequência absoluta daqueles dados. Ok? Você pode representar isso por meio de uma tabela ou por meio de gráficos, como naquele exercício gráfico de setor. Agora, vamos supor que os dados, eles sejam numéricos. Por exemplo, vamos lá no Colégio Militar e coletar as idades de cada um dos integrantes ali do Colégio Militar. Então, os dados agora são as idades. Então, 12 anos, temos tanto. 13 anos, temos tanto. 14 anos, temos tanto. Então, essas idades é que são os dados. Quando os dados são numéricos, você pode trabalhar com medidas de centralidade ou medidas de tendência central. Média, mediana e moda. No exercício anterior, eu falei de média, que é você pegar os seus dados numéricos, multiplicar pela frequência e dividir pela soma das frequências. Agora, eu vou falar de mediana. Mediana é aquilo que está no meio. Ao pé da letra, significa isso. Aqui estão os dados da sua amostra. N, para a gente poder criar um padrão. N dados. Então, no exemplo que eu falei, podem ser as idades. Então, tem lá o nosso amiguinho, sei lá, uma idade. A menor idade, 12. Depois, 13. Quando eu coloco em ordem, eu estou falando que os meus dados estão em ROL. ROL quer dizer em ordem. Para fazer mediana, os dados da sua amostra, eles têm que estar em ROL. Ou do menor para o maior, ou do maior para o menor. Então, como que eu vou achar a mediana? Eu tenho que considerar dois casos. Quando este N é ímpar e quando este N é par. Então, se a minha quantidade de dados for ímpar, eu faço de um jeito. Se a minha quantidade de dados for par, eu faço de outro jeito. Ok? Então, o primeiro caso, quando for ímpar. Então, suponha que do x1 até xn, você tem uma quantidade ímpar. Este cara aqui, olhe para ele. Quem é esse cara? É só você pegar o N, que é o total, somar com 1 e dividir por 2. Então, o cara que está nessa posição, eu vou colocar aí até um desenho. Este cara, ele está no meio. Porque a quantidade que tem antes é igual à quantidade que tem depois. São quantidades iguais. Este cara é que é a mediana. Então, se o meu total de dados formar uma quantidade ímpar. Então, se este N for ímpar, é assim que eu encontro a mediana. A posição dele vai ser, pego o N, soma com 1 e divido por 2. Perfeito? Vamos dar um exemplo? Aí, 5 é uma quantidade ímpar. Como é que eu acho a mediana? Então, 5 é o N? Então, eu pego o N, soma com 1 e divido por 2. Então, 5 mais 1 é 6, por 2 é 3. Então, é esse cara. E é óbvio que é esse cara que vai ser a mediana. Porque antes dele tem 2, depois dele tem 2. A mediana é o que está no meio. Então, vou apagar esse exemplo e vamos para o próximo caso. Quando a quantidade de dados da sua amostra é par. Aí, eu peço para você destacar 2 elementos. Aqui você destacou 1, aqui você vai destacar 2. Como é que eu encontro esse elemento, professor? O N não é par? Então, esse cara aqui é o N sobre 2. É a posição dele. XN sobre 2. E esse aqui é o próximo. XN sobre 2 mais 1. Então, se o N for par, você divide o N por 2. Aí, você pega esse cara. Depois, você pega o próximo. Vou fazer um desenho. Observe. Destaquei esses dois. E eu digo para você, quando você faz assim, a quantidade que tem antes é igual à quantidade que tem depois. Professor, mas então esses dois caras é que vão ser a mediana? Mediana? Não. A mediana vai ser a média aritmética desses dois. Eu vou pegar esse, somar com esse e dividir por 2. Ok? Então, não tem muito segredo. Dá um exemplo aí, professor. Você não só fez por um ímpar, né? Faz por um par. Então, com seis caras. Você tem seis dados na sua amostra. Você vai pegar o cara que está no meio. Esse. No meio que eu digo o seguinte. Você vai pegar esse N e vai dividir por 2. Então, esse. Vai tomar esse e vai tomar o próximo. Vamos desenhar. Aí, você faz a média aritmética desses dois. E você percebe que a quantidade que tem antes é igual à quantidade que tem depois. Isso você já estudou. Isso não é inédito. Eu estou lembrando para você. Refrescando a sua memória. Tá bom? Com isso, podemos avançar na teoria para fazer mais exercícios. Vamos fazer um que trabalha com mediana. E aqui, o exercício 43, lá da página 60. Que é uma questão do Enem. Foi realizado um levantamento de 200 hotéis de uma cidade. No qual foram anotados os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal. E a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Tá? Tudo que eu estou falando, eu estou lendo aqui no texto. Continue. Os valores das diárias foram. Então, para aquele quarto padrão, porque eram 200 hotéis. Aí, eu peguei um quarto padrão e vi daqueles 200 hotéis. Quantos cobram uma diária de 200? Quantos cobram uma diária de 300? Quantos cobram uma diária de 400? E quantos cobram uma diária de 600? É isso que foi feito. Esses são os dados da minha amostra. Tá? E para cada um desses dados, eu estou vendo as quantidades em relação àqueles 200 ou 10 pesquisados. Que é a amostra. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados. Novamente, um gráfico de setor. Só que aqui ele já deu as porcentagens de cada setor. Então, o A, que é a diária de 200 reais, é 25% do total dos hotéis. Tá? O B, que corresponde à diária de 300 reais, também é 25% do total de hotéis. Ok? O que está neste desenho, o que está nesse gráfico, eu vou colocar ali em cima para começar o meu trabalho. Professor, mas o que ele quer mesmo? Ah, sim. Ele quer o valor mediano da diária. Ou seja, a mediana, tá? Dessas quatro diferentes diárias, qual que é a mediana? Ok? Então, tá aí o que eu falei. Esses são os dados da amostra. Tá? Diária de 200 até essa aqui de 600. E essas porcentagens que eu extraí do gráfico, são as frequências, no caso, relativas. Tá? Porque está em porcentagem, né? Frequência relativa. Eu podia até calcular as absolutas. Era só fazer aqui o cálculo da porcentagem. 25% de 200. Aqui seria 50 hotéis. Aqui 50 hotéis. Mas eu posso trabalhar com porcentagem, tá? Então, friamente, o que eu tenho? Os dados da minha amostra, que são números. E a quantidade de cada um deles. Eu posso fazer de conta que o total é 100. Então, que cobra 200 reais? 25. Que cobra 300 reais? 25. E assim por diante. Ok? Eu quero a mediana. Então, eu tenho que pegar esses dados e colocar em roll. Professor, mas não são só esses quatro dados? Não. Eu tenho que levar em consideração que eles aparecem repetidas vezes. Esse cara aqui aparece 25 vezes. Estou considerando que o total é 100, tá? Fica mais fácil assim. Então, esse aqui aparece 25 vezes. Esse aparece 25. Esse aparece 40. E esse aparece 10. Mais ou menos assim, ó. Então, esse 200 vai aparecer aqui um tantão de vezes. Aí, depois, um tanto de 300. Depois, um tanto de 400. Depois, um tanto de 600. Aí, eu estou colocando. Eu falei em ordem crescente ou em ordem decrescente. Mas, quando aparece repetido, para ter um rigor, isso aqui seria uma ordem não decrescente. Tá? Mas, não tem problema, não. Então, os menorzinhos. Depois, os maiorzinhos. E vai subindo. Para fazer mediana, tem que fazer isso, tá? Vamos pôr as quantidades? Então, esse aqui tem 25 desse, 25 desse, 25 desse, 10 desse. Aí, eu tenho que localizar aqui o cara ou os caras que estão ali no meio, tá? Aí, depende se é ímpar ou se é par. A quantidade aqui é par. Eu tenho 100 caras. Vamos até colocar assim um nomezinho para eles. Tá? Aqui é setinhas para colocar os nomezinhos. Vou chamar isso aqui de X1, porque ele é o primeiro. Aí, depois X2, tá? O derradeiro aqui é o X25. Porque eu tenho 25, 200. Tá? 25 carinhas nesse. E esse aqui, hein, professor? Ué, esse é o próximo. X26. Depois, X27. Por que o senhor colocou X50? Eu coloquei X50 porque daqui até aqui tem 50 caras. Então, isso aqui não é o último. É o X50. Esse aqui é o X51. Esse aqui é o X52. E esse aqui? Se eu pôs X90, é, ué, porque é 25. Mais 25, mais 40, fecha em 90. Esse é o X91, 92. Não tem 100 caras? Eu não estou considerando que é por cento? Por cento é em 100. Então, esse aqui é o X100. Tá? Lembra que eu expliquei ainda agora? Quando você tem uma quantidade par de elementos na sua amostra, tá? Nos seus dados da amostra, melhor dizendo, Aí você tem que pegar esse bichinho par aqui e dividir por 2. Aí você vai cair no X50. E o próximo? Então, você vai olhar para esses dois aqui, ó. Tá? Esses dois. A quantidade que tem antes é igual à quantidade que tem depois. Eu digo que antes desse cara tem 49. Tá? Depois desse cara também tem 49. Professor, então, esses caras é que são a mediana? Não, a mediana é um valor só. Eu tenho que fazer aqui, no caso, a média aritmética. 300 mais 400 sobre 2. Aí vai dar 700 dividido por 2, 350. Aí procura a alternativa correta, letra C. Tá? Então, com este exercício, nós revisamos mediana. Aí não falei de moda, né? Ih, mas moda é tranquilo. Tá? Dos dados da sua amostra, qual que aparece mais? É esse aqui, ó, 400. É a diária que corresponde à letra C. Isso aí que é a moda. A moda é o dado da amostra que tem a maior frequência. Tá? Então, tranquilo. As medidas de centralidade, elas foram revisadas. Vamos fazer aqui mais um exercício. Tá? Temos um tempinho. Não, 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 não. Melhor a gente parar por enquanto. Fim da primeira aula. Daqui a pouco a gente continua. Tá? Na próxima aula, que vem imediatamente na sequência. Ok? Até lá!